E daí se ela gosta de caminhão? Lugar de mulher onde ela quiser, chapa Se ela se sente feliz e à vontade metendo pra essa noite inteira Ha ha, que assim seja Moça bonita faz o tempo parar Impressiona grandão, os tuba para pra olhar Se ela for onde passa, pétalas pelo chão Sua maior beleza é gostar de caminhão Salve, salve, endiada Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo Lacoste tá aqui no cantinho, aqui no escuro Tá em casa já que a vaga dele tá ocupada, né? Tá, deixa eu mostrar pra vocês lá rapidinho o que que deu aí Que deu B.O. com o monquinho do pai Nosso Mad Max O que que você vai fazer? Não escutou Hã? Tá aí, ó A onda que ela quebrou dentro, pai? Quebrou a ponta lá Aqui? Esse aqui é o eixo É, né? O eixo do monkey, né? É o eixo lá do giro, né? Já mostro pra vocês lá Aqui, ó Ele quebrou aqui, gente Esse aqui vai aqui, ó É um eixo, ó Isso aqui tudo calçado, ó Ele vai aqui Tem vídeo já aí no canal Nós mexendo com o pai, ó Ele vai aqui em cima aqui Vai aqui e o braço do monkey vai em cima dele ali, ó Dá um oi aí, pai Oi Aí Como é que você vai fazer isso aí amanhã? Vou limpar o torno lá Pra nós fazer uma pontinha lá Uhum Tem vídeo já aí nós mexendo Só que aquela vez era o giro que tinha dado problema, né, pai? Não lembro Tem vídeo aí no canal, pessoal De bastante tempo atrás aí Nós que foi mexendo já aqui Mas não era o eixo Era alguma coisa Eu lembro que era alguma coisa no giro Bom, gente O que eu falei? O Lacoste tá lá encostadinho Deixa eu virar a câmera aqui Bom, galera Eu saí de lá, fiquei vazio Acelerei pra casa ligeiro Porque Deu certo a carga ali, né? Beleza Só que o cara queria que eu carregasse hoje Eu falei que hoje não ia dar tempo, né? Até eu chegar e fazer os corre ali Que eu tinha pra fazer E tal Eu ia Falei pra ele Eu ia chegar lá Oito horas da noite pra carregar Aí ficou marcadinho pra amanhecer Tá, beleza? Vocês lembram que eu tinha mostrado aí No vídeo retrasado? Não lembro Que tinha soltado ali as alças do tanque Beleza Cheguei em casa E tal Fui lá, peguei os parafusos Porca, tudo Fui ajeitar ali Debaixo O pai me ajudou lá Pra nós firmar aqueles parafusos lá Agora sim Deu aperto ali nas alças Ficou bem apertadinho Bem firminho Tudo bonitinho Até tirei aquela cinta Com aquela catraca ali Que eu tinha passado Beleza Carreta tá lá Toda bagunçada E cinta As cintas e as cantoneiras Estão em cima ainda da carreta Nem deu tempo de eu mexer Porque aí Como eu ia carregar amanhã cedo Falei Olha lá Eu desço tudo pro chão Enquanto eles vão carregando Eu vou organizando Já as cantoneiras Que eu não vou usar Nessa vez Aí Falei Eu vou regular o freio Aproveitar Botar o macaco lá E regular Quando eu fui regular O pai foi lá também Me dar uma ajuda lá E Ele percebeu No levantar o macaco lá Que fez um barulho Meio diferente Vamos ver Tem um cubo da carreta Praticamente caindo Gente Tá roncando o rolamento Quando que foi Que nós fizemos Janeiro né pai Janeiro que foi Que foi feito esse esfreio Depois não foi mais mexido Só tá regulando Então agora Manhã cedo Vamos ter que abrir Aquele cubo lá E dar uma revisada Lá né gente Ajeitar aquilo ali Porque Que nem o pai falou aqui né Não adianta eu sair na estrada Que vai cair fora Tá bem Bambu Meso Mas eu mostro pra vocês Ali pra frente Aí no decorrer do vídeo Beleza galera Agora Quartou né Isso aí Só tirar a bolsa de banho Lá dentro Lá a costa Agora Vou nem tirar as comidas E as coisas da geladeira Nada Vou deixar tudo lá mesmo Porque numa dessa ainda Se conseguir ajeitar Meio rápido ali Quem sabe dá certo Não vai carregar ainda Vamos torcer que sim né Beleza galerinha Aguardem aí Que eu vou mostrar pra vocês Lá como é que tava o cubo Tudo certinho aí Beleza Bom Tá aí então A costa já tá de rec na rampa Né Calçadinho Eu levantei um pouquinho mais O macaco ali agora Pra me mostrar pra vocês Se eu consigo mostrar pra vocês Aqui ó A folga Ó Não dá pra vocês ouvir Que ele tá roncando O rolamento E esse aqui Quando foi feito os freios Foi botado tudo novo Ainda né gente Mas enfim Deixa eu ver se eu consigo mostrar Pra vocês a folga aqui Ó Ó Tá vendo Essa Esse joguinho aqui galera Não pode ter não É isso que eu vou abrir agora Pra nós ver aqui né Ai Arrumar um banquinho aqui né galera Porque eu não aguento trabalhar Tô velha já pra trabalhar De sentada Bom gente Eu soltei a trava aqui Aqui Agora vamos soltar Aqui Porca Aqui Solto Ó O jogo que tá ali Peguei um pano Que eu acho que eu tô sujando Mais a mão com ele Do que limpando Mas enfim Ó Tem que arrumar outro Deixa eu ver se aqui Só pra limpar a graxa Vamos lá agora Tirar fora Deixa eu mostrar aqui Pra vocês Gente Ó Esse aqui é melhor Aqui a dentinha da trava Aqui ó Que eu bati né E a porca aqui Que agora não vou conseguir Coisar aqui com a mão Que eu soltei ó Beleza Agora não vira Ó Índia Pensando Uma correria louca Eu tive que mexer Nos quatro Cubos da carreta Era pra ser só Aquele ali Que eu tava mexendo Ali no comecinho É Tive que mexer nos quatro Aproveitei Botei o macaco Levantei Tava os quatro Com o jogo Só que naquele ali Que foi tirado Fora ali Né Que eu comecei a mostrar Aí pra vocês Aquele ali A gente teve que trocar O rolamento dele O rolamento De dentro É O rolamento De dentro Eu tinha trocado Tinha colocado Novo Quando foi feito Os freios Graxa nova Tudo Marca boa Ainda Mas Hoje em dia A gente não consegue Nem achar a peça Boa né Você tá doido Já os outros Cubos ali Eu levantei Não precisou Tirar o rodado Fora nada Foi só Dado um reaperto Nele ali Não tava roncando Esse primeiro Que foi mexido Tava roncando O rolamento Né Os outros Não Os outros Não tava roncando Só tava com o joguinho Ali igual Tava nesse primeiro Ali Menos na verdade Então só foi dado Um aperto neles Ali Tudo certo Eu gravei um vídeo Pra vocês Mexendo neles ali Só que Essa bagaceira Aqui Não Salvou Gente Tá difícil Meu celular Tá cada vez Pior E a minha câmera Como eu comentei Pra vocês Aquele dia Não ligou mais A minha câmera Simplesmente Não liga Deixei lá No concerto Levei pra ver lá Rapidinho O menino falou pra mim Que não tem muito O que fazer Mesmo Que provavelmente Ela já Deu o que tinha que dar Que fase Jesus do céu Mas tá bom Aí então Agora Tipo Eu perdi os vídeos Né Gente Mostrando ali Tô fazendo aqui Agora Pra finalizar Pra falar pra vocês O que aconteceu ali Mas deu tudo certo Foi uma correria Terminei Fui tomar um banho Niger Pra tirar a graxa Do corpo Nem almocei direito E acelerei Pra carregar Aí Aí né galera Correria Correria Uma que eu filmei Rapidinho ali Não deu tempo De finalizar o vídeo Pra vocês Peço desculpa Tá finalizando agora Mas é o que O que deu pra fazer Aí né Tem gente Que acha Que acha que a vida Da gente É de boa Só sentar e dirigir Mas não né Nós temos Nossos corre aí As manutenção Que vocês sabem Que eu gosto De fazer sozinha E Aí eu já tava Com a carga certa Ali Ainda atrasou Pra carregar Nossa gente Do céu Eu carreguei ontem Um tanto da carga E hoje eu tô Aqui completando Né Hoje eu tô Aqui completando Mas eu vou mostrar Em outro vídeo Pra vocês aí Porque deu uma Cagadinha aqui Galera do céu Atrasou tudo Cê tá doido Pensa na merda Mal deixar Pra contar pra vocês No próximo vídeo Beleza Indiada Fiquem todos Com Deus aí Eu tô tomando De marrão Tô derretendo Aqui dentro do caminhão Vou descer lá Na sombra Tá bom meus queridos Fiquem todos com Deus aí Que papai te abençoe Cada um de vocês Tô de bom